Salve povo lindo! Salve, salve povo lindo! Agora que eu vi que a luzinha vermeiou, quer dizer que estamos gravando. Povo, viemos aqui hoje mostrar a inauguração da Ruela Gigante, la Rueda Gigante. Lá, Zoli. Povo lindo, é o seguinte, ó. A gente tá... tá tendo até um show ali, né? Você vai ver aí, é muito legal. É mais um atrativo aqui pra praia de Guaratuba, né? Ficou montado aqui bem pertinho da Praça dos Namorados, né? Final da Avenida 29 de Abril. Então aqui tem o quiosque Pôr do Sol do nosso querido Rato. O povo tá tudo aí curtindo a noite, tá uma noite bem agradável. Você não veio? Perdeu, nego! Perdeu! Vem pra cá, ainda dá tempo, chega aí. Vamos vir aqui e conhecer a Roda Gigante. Nós vamos até perguntar ali pro povo, parece que ele é esse. Mas vamos cobrar ingresso. A gente não viu ainda, acabamos de chegar. Nós já vamos lá bisbilhotar pra falar pra você aí quanto que vai ficar, como é que faz pra participar, qual é o horário de funcionamento. O que a gente soube que inaugurava hoje às quatro da tarde, já inaugurou. Então, portanto, a gente já viu um pessoal ali girando. Só porque eu falei girando, pararam a bagaça. Liga esse trem, hein, maquinista? Vamos ver, acho que... Olha lá, viu? É só mandar aqui, povo. O povo escutou nós aqui já, ó pau. Vamos lá. Olha lá, chique. Ela vai mudando as cores, fica bacana mesmo. Então, você que quiser vir toda noite aqui na Praça dos Namorados, fica aqui no final da Avenida 29 de Abril. O lado de lá tem a praia do lado de lá, a Bahia, não tem erro. Ou é lá ou é cá, vai dar certo. Beleza? Vamos ver se nós já chamamos alguém aqui pra nós dar uma catucada aqui, um foles-fole. Nós vamos dar uma cortada enquanto o João faz imagens aí. Eu já acho alguém aqui pra nós perguntar. É chique, povo. O povo veio aí curtir. O povo veio curtir a inauguração, então, da Roda Gigante aqui da Praça dos Namorados. O João tá dando uns 360 graus. Eu quero ver o que você vai fazer quando chegar ali no pé de coqueiro. Raza, Oliveira. O povo aqui não refresca ninguém, nós queima todo mundo. É, tem um pessoal ali fugindo, né? Olha, já tem uns barzinhos aqui abertos também. Uma noite bem agradável mesmo. Chique no último grau. E você, a partir de agora, tem mais esse atrativo, então, aqui na Praça dos Namorados. Aqui também conhecido agora como Espaço Pôr do Sol. É caminho, Pôr do Sol, uma coisa assim. Mas é bem legal porque aqui também tem uma vista muito legal do Pôr do Sol de Guaratuba. Você vai ver toda a Serra do Mar. É muito legal. A gente ainda não conseguiu fazer imagens porque hoje tava nublado. Deu umas nuvenzinhas bem na hora do Pôr do Sol. Mas hora dessa a gente faz aí pra você. TV Guaratuba, TV da cidade. Falta eu entrevistar alguém, né? Pera aí. É isso aí, povo. Estamos falando aqui de mais um ponto. Agora a gente tá falando. Olha que lindo, ó. Uma estrela. Parece um portal aqui. E a gente falando aqui, mostrando mais esse ponto pra você, né? E convidando mais uma vez. Você que puder, venha participar. Venha conhecer a nossa Praça Central de Guaratuba. Venha conhecer a nossa Praça dos Namorados. Hoje tá tendo aí a inauguração da Roda Gigante. A gente consegue ver a Roda Gigante daqui. Na verdade, a gente consegue ver lá da praia. Que nós temos a nossa Mega Power lá, né? E tá muito chique mesmo. O pessoal todo passeando por ali. O pessoal tá doido pra tirar foto aqui. Eu vou ficar duas horas falando aqui pra todo mundo ali, ó. As meninas ali já tão olhando feio pra mim ali, povo. Ó, elas querem... Vamos lá entrevistar elas já que elas estão falando ali. Pronto. Ó, vazaram tudo, povo. Tá vendo? Vocês não vão... Ó, mas... Se fosse pra Globo, eles iam falar, povo. Como é pra TV Guaratuba, eles não vão falar. Ó lá, chegou. Oi, tudo bem? Você de onde? Sou de Piraju. De onde? Piraju, cidade de São Paulo. Ah, Piraju. Peraí, Piraju nós temos... Nós temos alguém que nós conhecemos lá de Piraju. Ah, e como é que... Ó, agora eu vou esquecer o nome dela. É verdade, ela tá sempre assistindo com a gente. Marabressan. Não conhece. Conhecem a Marabressan? Povo, achamos um povo aqui que veio com a Marabressan. Viu só? Viu só você, ó. Se fosse a Globo, não saberia que elas vêm lá de Piraju com a Marabressan. E o que vocês estão achando da praia? O que vocês estão achando da noite de Guaratuba? Linda, perfeita. Tá bacana, né? E você veio de Piraju também? De Jupá. Jupá e pertinho? De Jupá, perto de Piraju. Peraí, que eu não capo a minha, não. E o que você tá achando da roda? Já andou na roda gigante? Já. É legal a vista. Ó, você andou mesmo? Ela andou mesmo? Já andou mesmo ali? E a visão que tá lá de cima tá bacana? Que eu não fui ainda. Maravilhosa. E vocês vão ficar até que dia, mais ou menos, aí? Até dia 2. Ah, já? Tão cedo, sim. É 4 dias só que a gente fica aqui. Muito legal. Ó, eu peço que vocês, então, entreguem o nosso abraço lá pra Marabressan. Eu não conheço ela, povo. Ela conhece a gente, que ela participa das nossas transmissões, né? Mas eu realmente não conheço ela. Obrigado vocês de Piraju e de São Paulo, povo. É isso aí. Tá vendo? Ó, fomos achar um povo de Piraju. Opa! Daí, cara, você é de onde? Eu sou de Matinhos. De Matinhos? É nosso vizinho aqui? É. E o que você veio fazer aqui hoje? Ah, eu vim curtir a festa. Orra! E você veio com quem? Vim com o meu pai, com a minha tia e com a minha amiga. O pai, a tia, a amiga? Ah, e o que você tá achando da festa? Muito legal, carreta o furacão, as coisas lançando. Ah, é? E você já andou até na carreta? Eu, cadê? Outro dia eu andei, só que a gente não vai andar porque tá muita fila. É verdade, hoje tá muita fila. E na roda gigante você já andou? Não, nunca. Tem que pedir pro pai. Vamos pedir pro pai? Deixa! Deixa! Pula! Vamos! Deixa! Mas tem que pular, senão não vai deixar. Vai! Deixa! 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 Aê! Obrigado! Como é que é teu nome? Daniel! Daniel! Obrigado, Daniel! Obrigado a família do Daniel que tá aqui de Matinhos curtindo. Pô, é sim! O povo vem curtir e quem curte é nós, né povo? TV Guaratuba, TV da cidade! Beleza! Beleza! -